Se liga aí no mar de motos que tem aqui Aí ó, frente Springer, olha o drone, cagou o Brown Frente Springer aí, ó Eu não gosto, eu não gosto não Falei pra ele que é duro pra caralho Olha só, chega, chegando, derretendo a geral aqui com outro numerão 60 aí, mano Caralho 2.022, estamos encerrando a categoria Soft Thaneo Meu irmão, que que é isso, hein? Me dê, babá 2.022, estamos encerrando a categoria Soft Thaneo 2.000 anos depois As indroga correu, agora os caras estão limpando o óleo e pegando os parafusos que ficou aqui pelo chão, tá vendo? É, estamos usando, com a galera, a equipe de pista fazendo uma maltenção, recolhendo os parafusos que estão ali na pista, fazendo uma verificação e já já retomamos com as antigas, as motocicletas antigas que estarão aqui O cara é foda, patroa E aí E aí Vamos embora! Categoria 10 está livre! Valdemir, Gabriel, André e Magno e o Thiago Carvalho, Categoria 10. Eu chego! Estante da Wings Olha lá o escapamento novo deles O Super Sport E aqui a moto dos caras é toda nitrada Tudo bonito Tinha que ter uma viraguinha Olha a Trudinha Trudinha 150 Esse é o pneu deluxe da Tecnic Olha o carcaraz Os caras tem oficina especializada em motocicletas É um chato velho Flathead, knucklehead, panhead Que choveu head Estamos em 2021 Só em Drongona Olha aí Da hora demais Isso é louco Olha essa low rider aqui que linda Lá da Campo Grande Braba demais Olha o nitrão Essa breakout também Olha as tampas de válvula Olha o xadão 600 aí Olha o escapamentão cara Que da hora Da Contra Culture Foda No meio das áreas aparece uma Yamaha V-Max 1200 Olha aí Cardanzão né E 4 Caneco V4 Olha aí Rádio chegando pela pista do lado direito Radiadorzão E olha a moto do cara meu irmão Nada como se fosse uma moto de performance Só um pneuzão, guidão Totalmente o contrário É bicho Olha aí cara E o cara ganhou Caramba Foda Foda Parabéns Cara, parabéns mano Você é raiz demais Nunca que eu acharia que você ia ganhar meu irmão Todo mundo... Não, 2x1 Filtrando o seu... Olha o pneu do cara e o cara ganhou Puta que pariu meu irmão Muito foda É Foda demais Engraçado como é que é as coisas né bicho É homem e máquina mesmo Tem umas Dainona aí montada Estágiozão brabo E os caras tão fazendo número ruim E tem cara com Daino mais simples aí Fazendo número bom cara Então depende muito aí do homem também Não somente da máquina né 749 cara Putz grila 749 cara Putz grila 6.83 Bateu de novo cara 6.83 Caraca Caraca bicho Caraca bicho Nada mano 6.83 As Harley's West são mais rápidas né Caraca Que isso Mato Grosso do Sul Iuuu Ha 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 7.83 É o melhor do você é o Jão Caraca 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 Não, não, não.